Machado de Assis escreveu em 1861 O Brasil real, esse é bom, revela os melhores instintos, mas o Brasil oficial, esse é caricato e burlesco. Boa observação do nosso grande escritor. Machado, na verdade, foi um dos muitos grandes brasileiros que nunca se conformaram com o contraste entre o Brasil e suas potencialidades de um lado e as suas camadas dirigentes de outro. Foram-se 160 anos desde que Machado escreveu essa observação. Será que o quadro mudou realmente desde então? É duvidoso. As mazelas da elite Tupiniquim são muitas e algumas podem ter até se agravado nesse meio tempo. Por exemplo, de uns tempos para cá, o suporte preferido de uma parcela grande da mídia tradicional controlada pela elite Tupiniquim tem sido atacar o governo federal, considerado incivilizado, incompetente, danoso à imagem do Brasil no exterior. Ainda bem, porque esses ataques têm cabimento. O que não tem cabimento, porém, é culpar apenas Bolsonaro e o bolsonarismo pelos nossos dramas e pelos nossos impasses. A elite do atraso, inclusive, e destacadamente, figuras importantes que agora estão na proeminência da oposição ao governo, contribuíram, no meu modo de ver, de modo apreciável para a desgraça atual. Ou não? A minha opinião pode ser contestada, claro, mas eu tenho ligeira impressão de que é muito difícil negar essa contribuição. Elite do atraso. Eis aí uma designação boa, cunhada por Gessé Souza, para as classes de dirigentes brasileiras ou suas frações dominantes, pelo menos. Mesmo quando elas se crêem modernas, cosmopolitas, a sua marca distintiva é o atraso, o apego ao passado e ao ultrapassado. Por exemplo, a resistência ao debate, que é típico das democracias. O debate livre e aberto de ideias é algo rejeitado pela elite do atraso brasileira. Isso se reflete na virtual inexistência de debate econômico na mídia corporativa, o que permite a consagração de doutrinas econômicas e financeiras primárias e antiquadas como verdades e incontestes. Se o debate tivesse sido mais livre no Brasil nas décadas recentes, eu acho que dificilmente teriam prosperado teses econômicas extravagantes e danosas ao interesse nacional. Por exemplo, a ideia de que poupança externa é indispensável no desenvolvimento de um país ou o postulado correlato de que são desejáveis e possíveis no desenvolvimento o registro de déficits elevados no balanço de pagamentos em conta corrente ou ainda a suposição ingênua de que basta deixar o câmbio flutuar porque isso exibe o país de manter reservas elevadas em moeda estrangeira ou ainda a crença de que a expansão da moeda resulta necessariamente em inflação. São pérolas do que eu costumo chamar de ortodoxia econômica de galinheiro. Quando eu voltei da China, há três anos, no final de 2017, eu constatei que as discussões de temas econômicos nos principais órgãos de comunicação brasileiros que nunca foram das mais diversificadas, nunca foram das mais plurais, havia quase desaparecido. Reina sem maior contestação o que eu chamo justamente de ortodoxia de galinheiro. Por quê? Porque é uma ortodoxia que representa uma versão simplificada, caricata, da ortodoxia econômica inventada nos Estados Unidos e nem sempre praticada lá e com uma defasagem temporal. Geralmente a ortodoxia de galinheiro, hoje no Brasil, é daquela que se propagou nos Estados Unidos em décadas passadas. Mas enfim, sem debate, o fundamental é entender o seguinte, sem debate, sem confrontação de ideias, não se pode falar em progresso nem em democracia. Fora da mídia alternativa hoje no Brasil, mídia alternativa com essa variedade de canais, blogs, sites, muitos deles muito interessantes, fora dessa mídia alternativa, quase não existe mais espaço para visões alternativas ao chamado consenso do mercado. Na mídia corporativa, o espaço é muito exíguo e rigorosamente controlado. A Folha de São Paulo é dos grandes jornais uma das poucas exceções, ainda que com limitações. Ela chegou a publicar no domingo, no dia 7 de fevereiro, um artigo meu sobre essa questão do desaparecimento quase total da discussão econômica no nosso país. O ponto que eu queria deixar para a reflexão de vocês é que a virtual supressão do debate econômico cobra seu preço para o país. Eu acho que nem sempre se tem consciência do estrago que está se fazendo no Brasil há décadas com a subordinação da política econômica ao que há de pior na ortodoxia de galinheiro. E essa subordinação não seria possível sem a supressão quase total do debate econômico na mídia corporativa. Eu entendo, queria deixar esse ponto para a reflexão de vocês, que a recuperação do Brasil, que virá, passa também pela retomada do debate aberto e plural de ideias econômicas, superando a resistência histórica da elite do atraso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.